Ultimamente da minha vida eu tenho feito muita sacanagem Eu lhe curtei careca em 2002 Me lembrei quando lhe fui laminade Eu fodi bem mal a firma no fim do ato sexual E lhe menti que ainda existe Eu não queria falar mas na tua mente me obrigasse O meu pai disse que eu não tinha uma forma de ser muito certinha O vosso bebe se tá jovem no ato sexual Porque lhe ensinou a fazer minete na fona era galinha Eu sou um gravador muito anormal Eu meti o meu pai a chupar os gemelhos da minha namorada no meu fôlei E lhe menti que é minha melhor canção Eu sou tão maléfico que entrei na vida de sacanagem Até agora lhe tu fala melhor pra sair Pela operação, você que veste do povo Eu vim do esperma do meu pai E eu objeção que vai fazer ser outra disciplina E não fazer sentido Eu respeito a opinião de qualquer júri Menos desse cango no papai da mesa do seu lado Dificilmente você percebe que eu tenho um irmão Vocês têm se achado e eu tenho me encontrado A minha forma de fazer rompendo qualquer um homem Eu me disparta É com barras quanto a matar civis É com barras quanto a matar polistas Até eu faleceu Eu vendi barras e nasce ninho mas ele não recebeu E por causa dessa taxa que eu te deixe Eu vou mandar todo mundo em casa que te dá uma boa porrada Depois vou perguntar se a turma se doeu O que é que o que me dá porque, friend O salomão que disse na vossa em mente Eu digo o que vocês não podem ligar O braço disse na vossa em mente que vocês não tem como representar Pra lhe matar Pra lhe matar Qual é os fãs? Qual é os fãs? É o Brata mas é o caralho Eu vou te romper até você sair daqui Eu vou te romper até você pensar em desistir Eu vou te romper até Angola foi Luiz Eu vou te romper até você se encontrar Eu vou te romper até seu irmão que você tem uma camisa de marca Pra lhe matar Eu vou te romper até o João Loreto ficar bonito E a beleza dele não sabe dizer que se confirmar Eu vou te romper até Angola foi Luiz Eu vou te romper até Angola foi Luiz Eu vou te romper até você deixar reata de não saber bem Eu vou te romper até você sair daqui Você parece uma história da Bíblia Santa que é santa nunca foi Maria Santa que é santa nunca foi Isabel Porque em tempos de Deus o fim dele eles encontrados É só que eu não era mais amarente pra dava do DJ pra meter o que eu Eu vou te romper Eu fui puto no manicômio Porque até a punheta eu batia bem Eu brinquei com os clínicos da Trima também Olha o Coronel Bernardo que havia na tua vida moco Só brinca com quem? As minhas vagas tem tanto peso parece que o meu ser é bobezo Eu cortei o pênis de sopa e limitar Se o filme eu porto tô brigando com o puto eu tenho que ficar tese Então não venha mais competir comigo mano Porque até no cor a toca de sete quilômetros Tem que ficar mais humano, mano Eu sou daquele tipo de juízo não sabendo se é o caso Bato maté e declaro culpado Eu trouxe fé, foco e determinação Hoje eu vou arrancar a flor da tua idade E depois vou comer o teu fruto da imaginação É nesse ronde onde vós entrar em estado de putrifação O nenê bailando seu já tem problema Porque dou sovaco na labra do abrinhão Nem com macumba você me vence Hoje eu vou te obrigar bater Coisa tem que sair na esperma que não te pertence Agora só durmo nos beats Já não quero mais camas Só peru fit Já não quero mais damas Eu até posso ser escuro Mas as evidências são claras Não dou espaço em mente vazia Em memória desse tipo de formato Meto todos gladiadores e avaria Tem que ser forte quem não for mato Nem que vocês se uniram E vocês só vão ser melhor que eu Já que está se unindo formato Tentar-se ser bem forte Me fazer contradição Meu foco vai ouvir morte O rompimento só fazer contradição Sofato da chapada com a mão do Salomão Tempereço a batalha com o caldo geocal Pera tua mãe com o Bilal do Benilão Metei a joia de um quarto pra matar o teu pai de tesão Metei os dois avôs a me chamarem de paisão Não te atropelar com a luxo do baba Que meus tontos bruxos com a braça do braça Eu sou repegado Tu tens que fazer curso de rão de gritar mião Não está do rupo Não está do rupo Você está com ideias Eu estou com o camião Orgão genitais da tua progenitora Não entendei Te ofendi burro